Vamos lá, voltei aqui nos Anime Worlds, eu comecei a jogar ontem e hoje eu já tô level, meus amigos, 60, indo pro 61 E gente, eu dei muita farmada, eu tô com 1861 Orbs da Titãs Orbs E a gente vai colocar alguns aqui pra abrir, obviamente, né, vamos colocar aqui 10 E gente, eu tô com muita fruta, olha isso, eu peguei o limite máximo Esse é o triste, sabe, de ser, sei lá, tipo, limite máximo, porque você acaba ficando meio que limitado Beleza, vamos dar aquele farm maroto, né, obviamente, ok, vamos fechar aqui tudo E a gente conseguiu mais um personagem forte, isso é interessantíssimo, meus amigos, interessantíssimo Ó, vamos vir aqui, ó, já vamos fazer aqui essas fusões máximas, ok, né, vamos fazer mais uma fusão aqui E beleza, a gente precisa de mais um, e a gente precisa de mais um desse aqui pra gente ter, sei lá, uma fusão mega máxima Blaster Vamos vir aqui, ó, gente, é sério, pegue o número de frutas máximas, beleza E quando vocês estão indo dormir, coloca pra farmar level, ok, aí vocês não vão ficar caindo por inatividade Eu tentei primeiro farmar level e depois farmar fruta e meus amigos, sou uma dor de cabeça, ok Ó, esse aqui já tá mais fraco, então a gente atira, ou tá mais forte? Pera, esse aqui tá mais forte, esse aqui tá mais forte, ô, 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 ô Ok, vem aqui, ok, ó, aqui a gente pode fazer aqui um brabo, hein, um brabo, ok Esse aqui, ó, tá com 22.3, ok, beleza, a gente pode fazer um brabo aqui também Opa, 35, 36, eu tô muito na dúvida, meu Deus Esse aqui ainda level o quê? Esse aqui, né, tá, beleza, vamos fazer um multidelete nesse daqui Eles não vão ser útil agora, beleza, você não, você não, você pode ser brabo Bora lá A gente abriu um máximo aqui, eu tenho que farmar mais, beleza, pegar mais dinheiro pra gente ir pra próxima área Vamos vir aqui, ok, beleza, ó, pegar mais, pegar mais Vamos sair só abrindo, gente, só abrindo agora, beleza, beleza Gente, eu criei um farm muito louco aqui, meu Deus do céu, meus amigos Ok, vamos ver o que eu peguei aqui, sério, esses daqui não vão ser útil, ok Eu só vou querer pegar esse carete aqui, cara, o Eren Skip É isso que a gente precisa, cara, é só dele que a gente precisa Bora lá, vamos continuar abrindo mais caixas Mais caixas, olha, ó, mais caixas, olha, olha, olha Vamos chegar aqui, gente, só abrindo, beleza Só abrindo, beleza, vamos vir aqui A gente não pegou nenhum épico ainda, nenhum épico Tá, a gente, sei lá, eles podiam colocar missão nesse jogo, é sério, gente Eles podiam colocar muito missão Vamos fazer aqui um farm louco, um farm bem louco mesmo É sério, 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 a gente precisa muito disso aqui Vamos lá, vamos fazer aqui o farm automático, o Master Blaster Vamos tentar zerar esse jogo aqui o mais rápido possível, obviamente, né Porque a gente tem alguns dias para o próximo update, meus amigos Mais alguns dias para o próximo update Aqui, esse cara aqui é bom Esse cara aqui é bom Já vamos fazer aqui o delete máximo Beleza, ok Ok, ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente já vai ir para a próxima, cara, a gente já vai ir para a próxima ilha Já vamos ir para a próxima ilha É isso aí, cara, é isso aí Beleza, próxima ilha não, é próximo mundo, é isso, bora Vamos vir aqui A gente conseguiu um... a gente não está conseguindo nada interessante, hein, cara Não estamos conseguindo nada de interessante, beleza Acho que a gente já tem dinheiro Vamos dar uma olhada aqui, né, obviamente Vamos vir em teleporte Cara, a gente está com muito fruta, muita coisa Teleport, titã, tower E vamos lá, gente Vamos lá, vamos aqui Rapidamente, rápido Não podemos parar Não podemos parar Aqui é sem parar, meus amigos Sem parar Bora lá Fiquei fazendo um farm FK lindo, lindo, lindo Obviamente a gente está mais forte agora, né A gente está com duas Mikasa Acho que a Mikasa é épica É épica, então a gente pegou o épico sim Eu estava vacilando Beleza, vamos lá A gente está bem fortezinho agora Vamos ver aqui quanto esse dinheiro precisa Precisa de 54k Beleza, vamos dar aqui uma farmadinha rapidão Para ver se a gente consegue ir para o level 61 Vamos lá Aqui, Taos, ok Vamos ver como é que a gente está indo Cara, é sério Tem que consertar a vida desse humano aqui, hein Vamos aqui usar os nossos poderes Vamos lá, meus bons Vamos para cima Vamos lá, cara Tem que ser dinâmica aqui Vamos lá Essa dinâmica aqui que a gente gosta, né Obviamente Vamos vir Beleza, gente A gente conseguiu aqui Vamos voltar lá para o Dojo, né Vamos lá E vamos continuar a voltar para o farmadinha A gente precisa de 51k Então a gente está perto até Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui, ok Ok, 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 ok Beleza, vamos voltar aqui Ok Mais Beleza, beleza, beleza Vamos lá, 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 vamos lá É isso, ok Nossa, a gente pegou muito, muito Meu Deus Que que é isso, meus parceiros A gente precisa de mais, hein Precisamos de mais Bora, 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 bora Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido Bora, bora, bora Não pode perder tempo, não pode perder tempo E é isso, meus parceiros Agora tem que ser rápido, agora tem que ser rápido Vamos, 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 vamos A gente pegar alguma coisa, sei lá, cara Mítico, lendário Já estamos felizes A gente já está feita Vamos lá, mais, mais, mais Ok, beleza Ok, 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 ok Estamos quase indo Beleza, a gente está com o máximo Vamos ver Opa, a gente pegou outra Mikasa Vamos vir aqui Fazer aqui uma Mikasa Obviamente Vamos vir aqui, a gente precisa deletar o Gusta A gente está muito bom A gente está muito bom na fita A gente está muito bom na fita Bora vir aqui, excluir a maioria Vamos vir aqui, excluir também Ok, vamos continuar aqui a nossa sequência de aberturas E vamos lá, sem parar, sem parar Tem que ser rápido, 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 rápido Tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro Bora, 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 bora Fazer muito dinheiro Pegamos nada, hein Pegamos nada, hein Pegamos nada de interessante Nada de interessante Bora, vamos lá, mais uma aberturinha de caixas E eu acho que a gente não abriu nem É, a gente não pegou nem 100k Ainda de frutas Ou seja, a gente está bem Também em uma posição bem confortável, né Comparado aqui Acho que agora a gente já vai poder Sei lá, até Como é que é o nome? A gente vai conseguir até Ir para a próxima ilha Beleza A gente vai conseguir já para a próxima ilha Ok A gente conseguiu mais uma Mikasa Para a nossa coleção Beleza Conseguimos aqui Ok Beleza Não conseguimos nada aqui Mais uma aqui Beleza Agora a gente pode vir em fusão máxima E pegamos aqui Um level Tá, tá, tá Pera, pera, pera Aqui a gente faz a fusão máxima Hum Conseguimos Meus amigos do céu, cara Conseguimos fazer uma coisa bem OP aqui Muito OP até Agora a gente já pode ir para a próxima área E meus amigos A gente está insano A gente não para, ok? A gente não para nunca Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó A gente não para nunca Já vamos aqui para a próxima área A gente não gastou nem 100k de fruta, beleza? A gente não gastou nem 100k Ou seja, a gente está muito forte mesmo Beleza E a gente vai fazer o que? A gente vai ficar farmando level na próxima área E depois que a gente farmar level Obviamente, né A gente vai fazer aquela Opa Opa A gente vai fazer aquele farm insano Obviamente Para conseguir mais level 54k? 54? Não era 53? Meus amigos Espera aí, gente Já volta aí Para pegar o dinheiro necessário, né Conseguimos aqui o dinheiro necessário, né Vamos vir aqui 54k E chegamos, meus amigos Chegamos na próxima área Chegamos aqui Na hora de quem? Chegamos na Green Expelago Vamos lá, gente A gente, sério A gente conseguiu chegar A ficar muito empenhada aqui Já vamos vir aqui Como é que é? Como é que é aqui? Vamos dar uma boa olhada, né Vamos pegar umas frutas Ok, né Vamos ver aqui como é o depósito de fruta Beleza A gente vai ter que farmar umas frutas aqui Marotas, né Obviamente Então é isso, cara Level 55 aqui Opa A gente já já Então vai upar para o level A gente já pode até para o level 60, hein Acho que já Será que dá? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui como é que é o nível insano dos caras Ok Beleza A gente está bem forte até, né Beleza Ok A gente está até que bem forte A gente está meio que fortinho, né Beleza Aqui é o level 60 já, cara Vamos ver se a gente consegue chegar aqui Vamos ver Vamos ver Tá A gente consegue fácil, meus amigos Fáceos 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 Vamos vir aqui Obviamente a gente já vai lá no dojo Vamos ver como é que é, meus amigos Aqui Vamos abrir dois Esse daqui, né Obviamente Vamos dar uma boa analisada aqui A gente tem três Ok Beleza Vamos ver aqui como é que é a Paranauê A gente pegou aqui alguns personagens que não são tão fortes A gente pegou a Nami Pegamos É, tá Cara, a gente está mal A gente está mal A gente precisa de épico Para compensar o tempo perdido, ok Então É isso, cara A gente está forte Eu não duvido nada que a gente vai conseguir evoluir bastante, tá ligado Até a gente conseguir comprar a última ilha Ou seja, agora só falta apenas Uma, duas Duas ilhas Duas ilhas E a gente termina o jogo Nice, cara A gente vai conseguir muito fácil daqui Muito, muito, muito fácil Beleza? A gente vai conseguir Eu vou mostrar para vocês E é isso Vamos continuar sempre evoluindo É nóis Então Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, foi Tchau 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 Tchau